O litro da gasolina está mais caro em todo o país. O reajuste nas bombas partiu do governo federal. As refinarias foram comunicadas e os postos de combustíveis já começaram a acatar a decisão. Na capital teresina, o preço do litro da gasolina varia de R$ 3,29 a R$ 3,60. É uma roubadeira muito grande, porque fica enganando o povo. O reajuste de R$ 0,41 a mais na gasolina corresponde à alta de dois importantes impostos, o PIS e o COFINS. Ainda de acordo com o governo, o dinheiro servirá para equilibrar as contas públicas. É uma dificuldade muito grande para o consumidor, porque o valor já está desalbitante para nós, consumidores. Com o aumento da gasolina, é quase que inevitável o reajuste em alimentos e outros produtos. O seu Chagas não reclamou do aumento na gasolina e diz que está preparado para o que der e vier. Quem tem carro e quem pode, continua. Quem não tem, vende o carro. É a maneira mais fácil que tem. Eu sei que para mim, tem que se acostumar com as coisas do Brasil. Hoje ela começa a baixar, você pode esperar que logo, logo, venha uma alta. Eu sei que para mim, 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 eu sei que para mim.